É Muita Navalha É Muita Paixão e Muito Desprezo Não Há Coração Que Possa Aguentar É Muita Serra Pra Eu Subir É Muita Água Pra Me Afogar Muito Martelo Pra Me Embater Muito Serrote Pra Me Encerrar É Muita Luta Pra Eu Sozinho É Muita Cota Pra Eu Pagar É Muitos Ape Em Cima Que Um Ares Mas A Terra Treme Quando Eu Trocar Na Beira De Um Grande Abismo Eu Vejo O Mundo Pendendo Sei Que Vai Quebrar O Nariz Quem Errado Está Vivendo Na Unha De Quem Não Presta Tem Gente Voa Sofrendo Tem Homem De Duas Caras Sem Palavras Se Vendendo Chega De Tanta Sujeira Eu Vou Começar Barrendo Pra Não Casar Pra Não Casar Na Justiça Tem Malandro Se Escondendo Casamento É Muita É Muita Casamento É Muito Pouco Filharada Está Nascendo Pra Criar Filho Sem Pai Tem Avô Que Está Gemendo Também As Costas Do Sofro Tem Genro Que Está Vivendo Chega De Tanta Sujeira Eu Vou Começar Barrendo O Poder De Deus É Grande É Força Que Não Esgota Eu Ando Com Deus Na Frente Pro Azar Não Dou Pelota Tô Colado Com A Sorte Igual Cairo Na Bigota Dei Um Chute Na Miséria Fiz Ela Virar Cambota Meu Pagode Em Linha Reta Não Sai Um Palmo Da Rota A Mão Direita Ponteia Dança Os Delos Na Canhota O Meu Peito É Uma Jamanta Que Não Transporta A Derrota Oh Tadinha De Sucesso Desce A Serra E Não Capota